Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre conceitos e classificações da dança. O que sabemos sobre a dança? Vamos relembrar alguns conceitos de dança que a gente já sabe. Para você, o que é a dança? Vamos relembrar o que é a dança para você? Para se dançar, é sempre necessário conhecer uma coreografia? É importante conhecer a coreografia ou não? Então, existem diferentes tipos de dança? Quais você conhece? Não vale as danças do TikTok só, hein? Quais danças você já praticou? Qual foi a dança que você praticou? Então, o que é a dança? A dança é uma manifestação cultural que reúne movimento corporal, música, ritmo, expressão corporal e sentimentos variados de quem dança. Olha lá, essa gravura aqui, essa imagem, mostrando aqui um grupo dançando e expressando ali um sentimento. Então, a gente pode olhar a foto e, de repente, verificar qual é o sentimento que está passando ali. A dança é a expressão. Então, a dança ainda pode ser entendida como uma expressão por meio de movimentos corporais, organizados, a partir de experiências significativas que vão além das palavras e da mímica. Então, você pode identificar a dança ali só pela expressão corporal, expressão do corpo que a pessoa tem. Você já pode saber o que ela está dançando, qual o sentimento que ela está passando ali. Dança e a cultura. A dança é realmente muito conhecida com culturalmente, né? A dança é um gestos e movimentos construídos culturalmente. Aqui, nós estamos numa imagem de um samba de roda, que veio lá dos africanos, né? Então, culturalmente, usam aquela saia que balança, fazendo a dança. Tem alguns que usam um turbante na cabeça, né? Caracterizando a dança de roda. A dança de samba de roda. Formando um sistema de símbolos presentes na sociedade desde muito tempo. Então, culturalmente, né? Então, a cultura do samba de roda, que veio lá dos escravos, né? Que eles dançavam culturalmente ali, ó, representado nessa imagem. E como a dança surgiu? A dança surgiu lá desde os primórdios, lá desde o início da humanidade. Mesmo antes de falar, o homem já expressava seus sentimentos através do movimento corporal. Quando o som e o ritmo foram descobertos, passou-se a dançar. Então, aqui tem uma imagem de um registro já bem, 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 né? Antigo, dele já se expressando, mostrando a dança. A dança e a sociedade. Então, a dança, ela é produzida e ressignificada constantemente pela humanidade. Sofre influência da sociedade, incorporando características desse contexto. E disseminando conhecimentos, valores, afirmações e desejos através de diferentes linguagens. Então, muitas vezes a dança, ela sofre alguma mudança, né? Então, a mesma música pode sofrer várias coreografias, vários tipos de dançar, vários tipos de expressões. Como é que a gente pode classificar a dança? Dança criativa, que é aquela dança que usa-se mais na improvisação, mas tem que usar os elementos do movimento e a expressão corporal. As danças urbanas são aquelas danças mais americanizadas, né? Que são hip-hop, o loki, o galahaga. As danças circulares são as mais folclóricas e as danças sagradas, né? As danças de salão, como valsa, forró e samba. E nesse vídeo, nós falamos sobre dança. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! E aí